A internet tá... Aí, pronto, iniciou. Iniciando. Ok, boa tarde a todos. Hoje eu vou falar sobre hipertensão intracraniana. Caso ocorrer algum problema no áudio, podem mandar mensagem no grupo ou interromper por aqui mesmo, tá? A hipertensão intracraniana, ela é um tema muito comum aqui na UTI. Quando a gente recebe muitos pacientes no pós-operatório de cirurgia, desse tipo de cirurgia neurológica, então a gente recebe muitos desses pacientes. Então, antes de falar sobre o conceito de hipertensão intracraniana, é importante que a gente entenda sobre a pressão intracraniana. Então, a gente entende que o cérebro, a caixa craniana, ela é uma caixa bem fechada, inelástica. Então, existe ali dentro três componentes. Esses três componentes, somados, formam o volume intracraniano. Seria aproximadamente 80% tecido encefálico, 10% líquor e 10% de sangue. Então, para manter uma pressão intracraniana normal, que seria, dependendo da literatura, pode ter uma variação, mas em geral entre 5 a 15 milímetros de mercúrio, isso depende da preservação desse volume intracraniano. Então, tem uma doutrina de Monrokele, que fala sobre esse equilíbrio entre o volume do líquor, o volume sanguíneo e o volume cerebral, que forma o volume intracraniano. Por exemplo, se ocorrer um aumento do volume de um desses componentes, por exemplo, se ocorrer um aumento do volume do líquor, aí pode ocorrer, ocorre, na verdade, uma tentativa de compensação com a diminuição dos outros componentes, para que mantenha uma pressão intracraniana normal. Mas pode ocorrer que esses mecanismos compensatórios, eles se esgotam. Então, quando se esgotam, ocorre o aumento da pressão intracraniana e, em consequência, a hipertensão intracraniana. Mas o que pode causar esse desequilíbrio no volume? Que seriam as causas da hipertensão intracraniana. Por exemplo, o aumento do volume encefálico, um tumor cerebral, cirurgia craniana, o edema cerebral, pode aumentar o volume encefálico. O volume de sangue pode ser aumentado por um AVE morrágico, hematoma, hipercapnia, aneurisma, por exemplo. E o volume do líquor, por uma baixa absorção do líquor e uma hidrocefalia. São alguns exemplos apenas. Aqui nessa imagem, eu trouxe um exemplo da hidrocefalia. Aqui mostrando os ventrículos dilatados, que gera ali um aumento desses ventrículos e uma pressão maior, pressão intracraniana maior. Então, isso ocorre, no caso da hidrocefalia, pelo aumento do volume do líquor. Mas isso vai depender de cada caso. Mas quais são as consequências do aumento da pressão intracraniana? Então, é importante a gente pensar que, se aumenta a pressão intracraniana, além do valor normal, vai ocorrer uma diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. Então, diminui o fluxo sanguíneo cerebral, diminui a pressão de perfusão cerebral, e pode ir levando, assim, à isquemia e à hipóxia também. Pode também ocorrer edema cerebral, pode ocorrer herniação, que é esse deslocamento do tecido cerebral. Então, são consequências do aumento da PIC. Então, é importante a gente entender também o conceito de pressão de perfusão cerebral. Tem uma equação, né, uma regra que a pressão de perfusão cerebral é igual à pressão arterial média, menos a pressão intracraniana. Então, aqui já traz pra gente que é importante a gente observar a pressão arterial média, nesses casos de hipertensão intracraniana. A pressão de perfusão cerebral é ideal, maior que 70, de 70 a 100. Quando é menor do que 50, já é algum sinal de isquemia, de um decréscimo no fluxo sanguíneo cerebral. E, no caso aqui, a gente percebe que é importante manter uma pressão arterial média mais elevada e uma, assim, o objetivo é diminuir a pressão intracraniana. Continuando, já, assim, pra não estender muito, como o tempo é curto, eu vou focar mais nos cuidados de enfermagem aos pacientes com hipertensão intracraniana. Em relação aos sinais e sintomas, a gente observa que existe alguns sinais que podem ser característicos de algumas manifestações clínicas, como a cefaleia, náuseas com ou sem vômitos, o papiliedema também, que é o edema do disco do nervo óptico, algumas alterações de personalidade, déficits focais, e tem também a tríade de Cush. Essa tríade de Cush seria a hipertensão, a bradicardia e a alteração do padrão respiratório. Quando ocorre, o paciente já apresenta esses sinais e sintomas, quer dizer que já é uma condição grave de hipertensão intracraniana, que ocorre pela compressão do bulbo, devido à herniação do tronco encefálico. Então, são alguns sinais e sintomas que a gente precisa ficar atento. É importante também, para o enfermeiro, a avaliação neurológica. A realização da escala de coma de Glasgow, que seria inicialmente para avaliar a gravidade do trauma, do TCE. Mas no caso da UTI, a gente utiliza para verificar o nível de consciência dos pacientes. A avaliação pupilar também, o que importa para a gente aqui, é sinais de pupilas anisocóricas, com reflexo fotomotor negativo, posturas anormais, ou alguns déficits motores, e reflexos de tronco. Em relação aos exames, tem muitos exames que podem ser realizados, exames complementares, tanto para diagnóstico, como para acompanhamento e avaliação. Tem o raio-x de crânio, a ressonância, a angiografia cerebral, o Doppler transcraniano, para avaliar o fluxo sanguíneo cerebral, e a TCE de crânio, que é bem utilizada. Eu trouxe aqui uma imagem para exemplificar alguns pontos de avaliação da TCE de crânio. Por exemplo, essa imagem mostra um hematoma epidural na região cerebral, e alguns sinais que a gente pode pensar de hipertensão intracraniana, seria uma lesão expansiva com efeito de massa, desvio de algumas estruturas da sua posição original, aqui o desvio da linha média também, que é possível a gente observar na imagem, às vezes pode desaparecer ou dilatar os ventrículos, esses que ficam aqui no meio, e às vezes a visualização de herniações intracranianas, que seria esse deslocamento mesmo do tecido cerebral. A gente pode também ter a monitorização da PIC, ela nem sempre ocorre, mas quando ocorre, ocorre por meio da inserção de um catéter intraventricular, pode ser também epidural ou subaracnoide, a gente tem que manter uma PIC menor que 20, até tolerável menor que 20, se passar disso a gente já pode falar de hipertensão intracraniana. E esse catéter é ligado a um transdutor de pressão, que vai mostrar para a gente os valores da pressão intracraniana. O que ocorre muito, que a gente vê com frequência, principalmente após essas cirurgias, é a drenagem do líquor céfalo-hackidiano. Essa drenagem é, claro, para reduzir o líquor acumulado e o volume de sangue, e isso faz com que a pressão intracraniana reduza também. Aqui eu trouxe a imagem da DVE, que todos já conhecem, que o enfermeiro deve ficar atento ao posicionamento, a manter zerado, a coleta e a verificar o aspecto do volume e do aspecto do líquor que está sendo drenado. E essa DVE, além de realizar essa drenagem do líquor, ela pode ser ligada ao transdutor para a gente monitorizar a pressão intracraniana. Aqui mostra um hematoma intraventricular, hematoma dentro dos ventrículos, que é uma das situações em que pode ser utilizada a DVE para essa drenagem. É importante também que a gente observe o estado hemodinâmico desse paciente. Ficar muito atento à pressão arterial média. Muitas vezes, quando é um estado mais grave, o paciente está instável, pode ser necessário a utilização de drogas vasoativas, a instalação de uma PAI também, para verificar essa pressão de forma mais rigorosa, e também os outros sinais vitais. É indicado, assim, para o tratamento e para o manejo desses pacientes, a cabeceira elevada a 30 graus. A cabeceira elevada a 0 graus, ela não é indicada porque ela não vai dificultar o retorno venoso do cérebro para o coração. E a cabeceira a 45 graus também não é indicada porque aumenta a pressão intraabdominal e isso pode levar também ao aumento da pressão intracraniana. Reavitar constipação intestinal. Então, a gente avaliar se esse paciente está tendo eliminação intestinal e há quanto tempo, porque é a mesma coisa, aumenta a pressão intraabdominal e pode ser associado também ao aumento da PIC. Às vezes, é utilizado o Laxantes também. Redução do edema cerebral. Muitas vezes se utiliza diuréticos osmóticos, como o Manitol, que é muito utilizado para o tratamento, para diminuir esse edema. Redução do consumo de oxigênio pelos neurônios. Para isso, pode-se utilizar barbitúricos e sedativos. Por exemplo, a fenitoína, porque a fenitoína vai reduzir a atividade elétrica cerebral e essa redução ajuda a controlar a demanda e a oferta de oxigênio. Em relação ao controle da temperatura. A gente entende que a hipertermia é prejudicial nesses casos, porque isso vai aumentar o metabolismo cerebral e o consumo de oxigênio. Então, algumas literaturas, alguns artigos recomendam a hipotermia terapêutica. Não é um consenso total, mas ela pode ser indicada também. Eu vi apenas no TN neonatal, quando eu passei por lá. E o suporte ventilatório. Quando vai ser necessário esse suporte ventilatório, a intubação orotraquial? Quando tiver sinais clínicos da hipertensão intracraniana, glasgow menor ou igual a 8, haver esses sinais de sofrimento respiratório, hipercapnia, hipoxemia refratária. É importante manter a sedação para evitar a agitação do paciente e a analgesia também para evitar a dor. evitar aspirações endotraquiais frequentes. Muitas vezes a gente vê, muita aspiração às vezes não é tão necessário, porque essas aspirações frequentes, elas podem também aumentar a pressão entre a torácica e a abdominal. E também elas podem deflagrar a tosse, que ocorre mesmo. E também, quando a gente aspira o paciente, ocorre essa queda de saturação, que é normal. E tudo isso pode contribuir para o aumento da pressão intracraniana. A hipercapnia, o aumento do CO2, e a diminuição progressiva da pressão arterial de oxigênio, elas também são prejudiciais, porque vão causar uma vasodilatação cerebral, vão fazer com que o sangue fique mais tempo ali na cavidade, ali no cérebro, né? Não circule, não circule com muita facilidade e contribuindo para aumentar essa pressão também. E para finalizar, eu trouxe um artigo, é só um exemplo que que traz um pouquinho do que a gente já falou também, do que seria essas recomendações de manejo, de tratamento para esses pacientes, como a sedação, agentes hiperosmóticos, utilização de barbitúricos, hipotermia, intervenção cirúrgica, quando necessário. Então, essas seriam algumas recomendações gerais. Esse artigo, que foi publicado em 2000, nesse ano, fala sobre a verticalização da hipertensão intracraniana refratária, uma série de casos. Então, foram seis casos de hipertensão intracraniana que foram submetidos à verticalização por pelo menos 24 horas, ou seja, havia uma cama especializada para manter esses pacientes em pé em um ângulo de aproximadamente 82 graus do chão. E eles perceberam que houve uma diminuição das intervenções, dessas intervenções gerais para a elevação da PIC. Então, o número dessas intervenções foi menor após a verticalização. Então, a conclusão do estudo foi que intervenções não invasivas foi eficaz para reduzir a pressão intracraniana na hipertensão intracraniana refratária, esse manejo padrão agressivo. Então, só para trazer esse exemplo de que existe essa tentativa de tratamentos, mas intervenções menos invasivas para esses pacientes com hipertensão intracraniana. Essas foram as referências. Obrigada. Eu não sei se isso foi muito rápido. Alguma... 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 Alguma...